Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui novas notícias gamer, coisas boas. Então antes de tudo, já clica aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal e se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo. E vai no sino para serem notificados, senão você não recebe os vídeos novos aqui todos os dias. Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5 é na Cisney Games com melhor preço aqui embaixo na descrição. E também a Cisney Games com cartões para Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch e até recarga de celular. A Cisney Games também aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Enfim, mano, vamos começar então falando sobre um rumor, que ainda é um rumor, mas que veio de um cara, que foi o mesmo que vazou a informação de que Final Fantasy Remake estaria vindo na Plus e realmente ele acertou. Então ele ganhou uma certa credibilidade por conta disso, né? Resident Evil Village pode estar a caminho do Xbox Game Pass. Exatamente isso. Será? O jogo lançamento já chegar no Game Pass? Eu vou dar minhas opiniões do que eu acho sobre isso daí, mas antes de tudo vamos lá. Resident Evil Village é o mais novo jogo da famosa franquia da Capcom, que promete trazer o jogo de volta, as origens e o jogo está perto do seu lançamento, que lança agora no mês que vem. E segundo rumores e especulações vindo do Twitter, Resident Evil Village pode estar a caminho do Game Pass. O responsável por criar esse rumor foi o Edge, o nome dele está aqui, que nos últimos meses ficou bastante conhecido na internet por vazar algumas informações antes da hora e elas realmente aconteceram. Como no caso do Final Fantasy Remake na PS Plus. E o mais recente tweet dele, dá pra entender que Resident Evil Village pode estar a caminho do Game Pass. Ele falou o seguinte, galera. Um, que dilema, devo comprar Resident Evil Village ou podemos achar que o lançamento do jogo no Game Pass será possível? Foi isso que ele falou. Após esse comentário, que por sinal bem suspeito, muitos estão dando a entender que Resident Evil Village pode estar a caminho do Game Pass, Xbox Game Pass, mas não se sabe se será Day One, algum tempo após seu lançamento, de qualquer maneira lembrando que essa notícia é apenas um rumor e etc. Enfim, realmente, pode vir Resident Evil Village no Game Pass? Pode. Mas pode ser que ele venha depois de ser lançado, depois de um tempo de lançamento, aí ele venha sim, porque o Game Pass tem essa grande possibilidade de inclusive ser maior do que ele vir no lançamento, que eu duvido bastante. Duvido muito que Resident Evil Village já lança e já caia no Game Pass. Se isso acontecer, é investimento aqui da Microsoft, pagando pra Capcom, pra colocar o jogo no Game Pass. Entendeu? Aí sim, mas se não, depois do lançamento, sim, ele pode vir no Game Pass. Eu não duvido nem um pouco, porque tivemos o Antivou 7 aí no Game Pass. Então, pra vir o novo, também eu não duvido. Mas no lançamento, cara, não sei. Esse cara, as coisas que ele fala, a gente dá uma certa credibilidade por ele falar e às vezes acontecer, né? Foi o caso do Final Fantasy, que ele disse que vinha na Plus e realmente ele veio na Plus, ele acertou. Então, e agora? Será que ele acerta? De Resident Evil Village também no Game Pass? Essa eu ainda duvido um pouco. Mas tem chance? Tem. Mas igual eu falei, né? Mas eu não acredito muito que pode acontecer de Village aparecer no Game Pass já no lançamento. Mas pode vir depois sim, tá certo? E agora, mano, vamos falar da Naughty Dog, que estaria desenvolvendo um remake de The Last of Us, o primeiro The Last of Us de 2013. O título teria sido iniciado pela Visual Arts Service Group, mas acabou movido para a Naughty Dog. Grandes notícias para os fãs de Joel e Ellie. A Naughty Dog estaria produzindo um remake de The Last of Us de 2013 para o PS5. Segundo a reportagem de Jason, jornalista da Bloomberg, o game será um projeto de Visual Arts Service Group, mas acabou passando para o estúdio californiano. De acordo com o site, o jogo teria um codinome T1X e foi iniciado por Michael, fundador da Visual Arts Service Group. Com sua equipe de 30 pessoas, ele teria desistido da ideia de fazer o Uncharted Drake's Fortune de 2007, o primeiro, para trabalhar na série pós-apocalíptica, no caso, no remake de The Last of Us 1, né? Um remake para o PS5. E aí, será que isso realmente deve estar acontecendo? Está em desenvolvimento? Eu acho, assim, um pouco meio sem noção, porque o The Last of Us Part 1, ele tem a versão remasterizada, mais bonita, é o mesmo jogo, só que mais bonito, né? Para o PS4. E agora estão falando de um remake, um jogo do mesmo, só que refazendo várias coisas nele, para o PS5. Será que isso seria realmente necessário? Tanto que esse estúdio estaria trabalhando no Uncharted Drake's Fortune, que é o primeiro, mas acabou que o projeto foi desistido e eles passaram para o remake, né? De The Last of Us 1. Cara, será mesmo? Entretanto, as equipes sofreram problemas, pois a Sony manteve a sua experiência como um segredo e se recusou a oferecer um investimento maior. Então, chefe da PlayStation Studios considerou o título muito caro e fez estúdio ajudar na produção de The Last of Us Part 2. Tanto que, igual eu falei, eles estavam trabalhando no remake de Uncharted, o primeiro. Aí passou para o The Last of Us 2, né? Tanto que, quando eles assistiram de produzir o remake de Uncharted 1, foi por causa que a Sony não queria fazer um grande investimento e focar na produção do The Last of Us 2. Entendeu? Deu para vocês entenderem? É basicamente isso aí. As fontes de Blomberg relatam, então, que após a sequência da aventura de Joey L ser terminada, a Sony mandou diversos desenvolvedores da Naughty Dog para o projeto T1X. Por isso, o remake efetivamente se tornou um jogo da Naughty Dog. A partir daí, ele disse que outros produtores originais deixam a companhia, mas o game segue em desenvolvimento. Segue em desenvolvimento. Essa informação aí, ainda vamos levar ela com cautela, viu galera? Vamos levar ela com cautela que a gente não sabe. Mas The Last of Us Part 1 pode estar rolando um remake em desenvolvimento para ser lançado. E aí, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo, tá? E agora, galera, vamos falar de outra coisa. Essa informação aqui, eu me empolguei. Porque eu acho que é o terceiro vídeo que eu vou falar sobre isso daqui. E é algo assim que eu fiquei muito feliz ao ver que era uma patente, né? Tinha sido registrada, que tem a chance da Sony trazer isso para um Playstation 4, para um Playstation 5. Que é a retracompatibilidade de Play 1, Play 2, Play 3, para você jogar um PS4 e um PS5. Por conta de uma patente que foi registrada pela Sony. Inclusive, outra patente que a Sony queria colocar troféus para você jogar jogos antigos, clássicos, um PS4 e um PS5. Você joga e conquistaria troféus de jogos de Play 1, Play 3, um PS4 e um PS5. E agora, foi dito isso pelo David Jeff. Exatamente. Cabeça do God of War 4. Então, não é pouca coisa. Trabalha, é um desenvolvedor, é um criador e tudo, né? É da... que trabalha para o jogo da Sony. Então, ele que comentou sobre isso daí agora. Então, é uma informação forte agora, um disco forte. Segundo David Jeff, a Playstation está buscando maneiras para responder ao sucesso do Game Pass. De acordo com o criador de God of War, suas fontes da Sony disseram que ainda tentam encontrar um modelo ideal para um serviço à altura, no caso igual do Game Pass que temos no Xbox, que é um sucesso. Ainda em novembro de 2020 do ano passado, Jim Ryan afirmou ter uma carta na manga. Eu lembro que eu trouxe um vídeo falando sobre isso, que a Sony queria sim trazer um serviço igual o Game Pass à altura, em breve, para o Playstation. Então, é algo assim que muita gente cobra a Sony, mesmo que não traga uma nova plataforma no estilo Game Pass, que invista na Pass Now, que temos no momento, e traga ela para o Brasil que não tenha. Uma dessas duas coisas deve acontecer. Então, Jim Ryan falou sobre isso daí. O produtor informou que não pode dar muitos detalhes, David e Jeff, mas se preocupa com a abordagem da companhia quanto à retrocompatibilidade, pois ela não seria a resposta ideal. E ele falou o seguinte, eu vou ler para vocês e está aqui na tela. O contra-golpe ao Game Pass já está a caminho. O que eu posso dizer a vocês é que a Sony está fazendo alguma coisa, porque conheço pessoas lá dentro que estão envolvidas. Haverá uma resposta ao Game Pass? O que é? Ainda não sabemos. Minha preocupação é acharem que a resposta ao serviço da Microsoft seja emular títulos através da retrocompatibilidade e adicionar troféus aos jogos de Playstation 1 e 3, o que é sugerido em uma das patentes, juntar isso tudo com filmes, junto a um serviço de streaming e colocar na Pass Now. É um movimento errado a se fazer. David e Jeff falou que está achando, ele tem fonte, mas provavelmente pelo que ele disse, está em desenvolvimento essa patente mesmo, que eu venho falando no canal, de trazer retrocompatibilidade. Play 1, Play 2, Play 3, no PS4 e Playstation 5. E como tinha dito nas especulações, seria complementado isso dentro da Playstation 1, na qual você paga uma assinatura por mês, e estaria jogando os games antigos, que hoje a Sony já não ganha dinheiro, então não teria por que ela colocar. E milhares de pessoas iam gostar demais. Eu, por exemplo, sou suspeito. Eu ia amar isso. Jogar um Play 1, um Play 2, um PS4, um PS5, nas TVs de hoje, que é muito fenomenal. Porque se a gente ligar um Play 1, um Play 2, uma TV, dessas novas hoje, cara, a imagem é bem ruim, expande e fica com muito polígono e tal. Então seria bem interessante a gente poder jogar um Dino Crisis, jogar aqueles medívoros do Play 1, tudo no PS4 e no Playstation 5. David e Jeff, ele comentou sobre isso, mas ele disse que isso é um movimento errado a se fazer. Ele disse que ele está acreditando que a Sony está fazendo isso mesmo, que eu venho trazendo aqui no canal, que a Sony está fazendo. Mas ele disse que isso não é certo, isso é errado. Retrocompatibilidade, tipo Play 1, 2 e 3, PS4 e PS5 através da PSNAL. Cara, isso aí eu não vou concordar com ele, sinceramente eu não vou. Porque ele acha que não é o certo a se fazer. Por quê? Não sei. Mas ele não gosta, provavelmente ele não acha uma ideia da hora. Mas que ele acredita que está acontecendo. E tomara que esteja acontecendo e eu não vou a favor dessa vez, David e Jeff, para o que você está dizendo. Eu, como várias outras pessoas, sim, queria, quer e apoia sim, Play 1, Play 2, Play 3 e a gente poder jogar no PS4 e PS5 através de uma forma de emulação. Por que não? Play 1 e Play 2 são jogos antigos, ainda mais Play 2, que é uma biblioteca gigante, o console que mais lançou jogo. Quantos milhares de jogos, quantas pessoas não jogou e tantos jogos bons. E a Sony não lucra mais com esse console. Para ela colocar nos consoles na geração, ela vai ganhar com o serviço de streaming, que a pessoa paga por mês para estar na plataforma e vai poder jogar os jogos antigos. A pessoa vai pagar rindo, entendeu? Vai ter total suporte e etc. Entendeu? Então, eu sou a favor, sim. Ele disse que a Sony provavelmente está trabalhando no modo igual ao Game Pass, mas que seria retrocompatíveis. Jogos clássicos no PS4 e no PlayStation 5. Mano, ele não apoia, pelo que eu entendi, o David e Jeff, que é o criador de God of War. Ele não apoia essa ideia da Sony estar trazendo troféu de jogos antigos e retrocompatibilidade desses jogos para um PS4 e PS5. Por que não? Eu apoio, sim. Entendeu? Dessa vez, eu não vou ficar do lado dele. Enfim. O vídeo foi esse, então. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês. É uma informação agora bem verídica, assim, né? Tipo, um grande indício, tá? Então, o vídeo foi esse. Valeu a todos. Comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu, Flui. Fui. Fui.